Oh glória, a paz do Senhor meus irmãos, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, está esperando o que? Se inscreva, ativa as notificações e todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui, você será notificado e será edificado por Deus. Amém? Se alimente da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Eu quero neste momento orar junto com você, querido Deus e eterno Pai. Obrigado meu Deus por este momento, por este dia e por estar aqui. Pai, neste momento nós estaremos, Senhor, alimentando da sua palavra. Nos dê entendimento para que nós possamos compreender a tua palavra. Senhor, nós apresentamos este dia nas tuas mãos. Nos livra de todo o mal, nos esconda no teu esconderijo e nos ajude, meu Pai querido, a lidar com os problemas, com os obstáculos, as adversidades. Nos ajude, meu Pai querido, a vencer os problemas. Nos dê paciência para lidar com as pessoas, nos dê sabedoria para lidar com elas. Senhor, nós queremos te servir e queremos, meu Pai querido, produzir aquilo que glorifica o teu nome. Tome em tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Transforme a nossa mente. Renova a nossa mente e nos ajude, meu Pai querido, a andar no centro da tua vontade. Em nome de Jesus e você diz amém. Provérbios capítulo 14, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Nós precisamos disponibilizar as nossas mãos para o Senhor usá-las. E não deixar que a nossa carne, o nosso coração enganoso, dirige-as. Porque quando a mulher sábia, ela deixa o Senhor a guiar, ela edifica a casa. Mas quando a mulher, ela é insensata, ela derruba com as próprias mãos. Ela derruba aquilo que o Senhor construiu. Ela derruba. Então vamos lá. Quem anda na retidão, teme o Senhor. Mas o que anda em caminho tortuosos, esse o despreza. Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colhetas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O zombador procura sabedoria e não encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Fuja da presença dos insensatos, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos, a boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Até no riso, o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Tremendo, né? Cada versículo aqui tem um significado. São vários provérbios, vários conhecimentos, sabe? E a gente precisa estar lendo, meditando, com atenção. Olha esse versículo aqui, o ingênuo dá crédito a tudo o que diz. Sabe aquela pessoa que acredita em tudo o que fala pra ela? Mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Aquela pessoa, né? Afoitosa, sabe? Não reflete, não pensa antes de falar, de agir. Sabe? Põe a confiança em si mesmo. Quem logo se irrita, comete loucuras. E aquele que tem más intenções será odiado. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. O pobre é odiado, até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Por acaso não se afastam do caminho os que planejam mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam bem. Em todo trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Para os sábios a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Quem tema o Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Na multidão do povo estará a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento. Mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha do povo. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. Deus em Cristo vos abençoe. Estamos aqui todo dia lendo um capítulo de provérbios pra você. E assim a gente vai meditando. Amanhã nós vamos ler provérbios capítulo 15. Leia a palavra de Deus. Ela é boa, é viva e é eficaz. Amém? Deus abençoe sua vida. E até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz. Amém. 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 Tchau.